Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, me chama o Calumbrana, fecha o convite, né? Então rapaziada, como vocês estão vendo o Chico, entendeu? Passei cantado novamente, partidou, amigo, já tem um vídeo no canal aí no Zaque, tá ligado? Essas meninas aí, tá ligado? Colegas. E é isso, mano, já deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, espero que não tenha ninguém me escutando. Mas vamos lá então, tá ligado? Vamos cantar primeiro aqui, né? Nossa amiga Giovana, que ela não tá bom, espero que ela não me demorar, não demorar me esconder. Beleza. Calma aí, calma aí. Vou passar pra cá, passei até ela então, que eu fiz o show. Calma aí, calma aí, calma aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Foi, tá gravando. Pra esquecer aqui, ó, Gi. E é isso. Show, vamos lá então. Cantada vai ser qual, Gi? Se é louco. Qual que vai ser cantada? É. Gi. O que? O que você acha? De dar uma chance? Pra nós três. Nossa, sei lá, cuti. O que você acha de dar uma chance pra nós três? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou esperar, vou esperar. Se quiser não me demorar, me responde. Foi, foi, foi que eu tô com o bagulho. Não, vou esperar, vou esperar. Eu tô com confirmação de leitura, velho. Se quiser, você fica com a câmera. Aí, já visualizou. Nós três. Vamos, vai, vai, vai. Nós três, quem? E eu, você e o amor. Fala, Tuj. Foi bom ou não foi? Eu vou esperar a resposta dela. É a varria, é a varria, é a varria. Certeza, né? Óbvio, né? Ela vai saber que é cantada, tudo. Caraca, lançou mesmo. É, porra. É lá, é, porra. Faz sinistro na cantada, né? Cê louco. Porra, quer discutir comigo? Fique comigo, porra. Então. Gostou, né, pai? E aí, o que você acha, mano? Tá ligado? Gostou, né, pai? E aí, o que você acha, mano? Tá ligado? Tô gravando. Tô gravando pro canal, hein? Tá ligado? Tá, vai lá. Qual foi, ó? Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Caraca, não sou eu, hein? Vamos lá. Vamos pra um, um pra outro, um pra outro. Pô, a mulher. Se quiser tá online também, beleza. Pô, a mulher. Pô, a mulher. Corre aqui, rapidão. Corre aqui, rapidão. Perdi a linha, mano. Nossa, eu ainda vou dar, vou dar um azarinho assim, não tá namorando. Meu Deus. Tô ferrado. Tiro louco. Não, mas só uma coisa, mas, né, só uma brincadeira. Obrigado. Giovana também, se você quiser. Não, só se você quiser, tá? Se você quiser também, entrar aí no WhatsApp e... Beleza. Beleza. Mas se não quiser também, é isso. Beleza. Então, rapaziada, tá ligado? Pensei mais uma aqui, vamos na outra. E... Miriam, Miriam. Ó, nem fala que ela é direita, hein. Eu vou chegar sem problema. Dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui. Por favor. Ai, viado. Para de gravar, não. Pera aqui. Deixa eu ver se tá gravando, tá? Você sabe... Ah, só você falar que sabe. Ah, não, mas eu vou falar de qualquer jeito. Você sabe onde tem... Você sabe onde tem... Por quê? Se quiser ficar mais claro aí, beleza. Você sabe onde tem uma... Uma costureira. 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 Por isso aí. É... E dá um oizinho, e dá um oi. Aqui não. Oi, pior que não. Puxa. É porque quando eu, quando eu te vi, olha. Complicado. Ah, porra, que essa porra tá falando com o Cláudio também. Puta que anagem. Eu fui, meu. Que graça. Zé, foda aí. Zé, foda aí. Zé, foda aí. Vem ver. Aí, rapaziada, a câmera respondeu. Mano, aí então, qual, qual, qual que é a metade do público? Vou aumentar o brilho, no máximo o bagulho. Então, fui ver se tava gravando, tá. Beleza. É, um, vem, então, um, vem, um, vem, calma aí, calma aí, calma aí. Pô, o que se acha? Aí, ela tá, aí ela namora. Cadê o menino do caixão? Morto. Se quiser não ficar muito escuro, também. Beleza, mas eu tô gravando com o outro celular. Aí, o bagulho ficou todo zoado aí, sendo louco. Tô ficando incrédulo. Aí, visualizou. Vai, 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 pra hoje, pra hoje. Nós três. Nós três, apontou. Nós três. Assim, pô. Eu, você, e o amor. Tô gravando. Não, vou deixar eu responder. Já é? Já vai levar a sério, não, já é? Não, eu vou esperar digitar, cara. Ai, meu Deus. Ah, não. Calma aí, calma aí. Como é? Que isso? Sério? Por que não? Não, pera aí, porra. Pai é bobo. Não, pô. Pai é bobo. Isso nem é nada, pô. Tá de bobeira, pô? Qual foi? Não, pô. Tô gravando no meu canal, pô. Relaxa. Não, vou só esperar a resposta dela. Aí, eu falo que coisa. Não, não. Por que não? Cheguei. Ah, eu falo. Chegou do nada. Certo. Pô, eu tô gravando no meu canal, pô. Tá ligado? Se eu falo, eu já ia falar. Mas você falou, que isso? Sério? Aí, eu falei, pô. É, né? Mas eu tô gravando no meu canal, pô. Lembra que vídeo que eu fiz o maior tempão? Você até foi minha capa. Então, mais vídeo pro canal aí, pô. É vapo. Tá ligado? E é isso, né? Dá um oi pro canal do amigo. Tamo junto aí. É nice. Só esperar a resposta da Pamela aqui, tá ligado? Tá ouvindo o áudio. Caralho, por que que o áudio tá tão escuro, velho? Que ódio, ele dá um mundo, sabe? Porra. Porra. Você tá nem, pô. Você tá um boadão já. Porra. Você tá um boadão já com essa luz. Vai mandar oi. Vai mandar carro, vai mandar áudio, porra. Oi gente, quase caí na trollagem aí, hein? Cara, eu fiquei muito surpreso, sério, com a mensagem. Pô, pai, pai é imprevisível, pô, relaxa, pai é imprevisível. Rapaziada, se o vídeo ficar no escuro, é isso. Nenhum YouTube faz isso, pô, vídeo no escuro, pega a visão, pega o boê, inovar, comentar aqui. Imagino. Vou encerrar o vídeo aqui e falo contigo. Mais uma vez. É verdade. Tá ligado, então, rapaziada. Tá bom, amor, preciso agradecer ou não. Valeu. Então foi isso, rapaziada, tá ligado? O vídeo foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá ligado? E é isso, brigadão aí. Desculpa o vídeo no escuro, vai ficar aí, né? Você acha que não vai dar pra iluminar tanto assim? E é isso, valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.